Não desvista a honrar e me crer Só a luz de Deus, a paz não pode Não desvista a honrar e te mudar Não pode se adorar Seu arco-me pode me ver Não desvista a honrar e me curtir E a crua é a honra Seve a lua, recebe a noção São de amizadeira, são de camisa, são de multiplicação